Final de ano, praia, todo mundo gosta, né? Sair com o seu carro que você trabalhou, mas agora você passar por uma tragédia na virada de ano com o seu carro que você sonhou tanto, é muito triste. Salve rapazes e suave, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom rapaziada, hoje o vídeo sobre uma tragédia que aconteceu na virada de ano em Balneário Camboriú com um carro idêntico ao meu, uma BMW 320 MSPORT azul 2021-2022. E aí rapaziada, há 3, 4 meses atrás eu comprei minha BMW 320 MSPORT na cor azul que eu sempre sonhei, uma cor totalmente exclusiva, uma cor diferente e um carro dos novos, né? Um carro que oferece muita coisa, o carro contém com uma suspensão muito boa, desde os pneus, desde o motor, desde a suspensão, desde a interna, desde todos os detalhes que o carro oferece, assim como qualquer outro, e mais um milhão de opções, se você quiser, é claro. Enfim, eu poderia ficar falando aqui inúmeras coisas que esse carro incrível tem, que aliás eu tô amando ter a minha primeira BMW 320. Bom, na virada de ano eu estava viajando na praia em Itapuá, Santa Catarina, e no dia 1º que eu acordei, né? O primeiro dia do ano, o meu sogro comentou comigo sobre um caso, uma tragédia que havia acontecido com um carro igualzinho o meu. Foi assim que eu abri meu Instagram, se você não segue lá, o Matheus Quasne, e me deparei com milhares de mensagens, muitas pessoas me perguntando se eu estava bem, aonde que eu estava, falando, perguntando do meu carro, falando, mano, é o Matheus, mano, é o Matheus, enfim. E ali começou o meu dia, foi basicamente voltado somente para esse assunto. Bom, eu procurei entender mais sobre o caso, o que tinha acontecido, e eu vi na notícia que eram quatro jovens que moravam em Minas Gerais, já tinham se mudado para Florianópolis, tinham um tempo, e foram passar a virada de ano em Balneário Camboriú. Bom, e sobre informações, eu procurei entender mais sobre o assunto, e vi que foi causado por uma intoxicação por monóxido de carbono, o que basicamente é o gás carbônico entrando para dentro do carro. Eles haviam parado na rodoviária de Balneário Camboriú, esperar a namorada de um dos jovens, que veio a falecer, para eles poderem ir para Florianópolis, só que eles estavam com mal estar, uma sensação de enjoo, e tudo indicava que era uma intoxicação alimentar. Eles tinham comido alguma coisa, eles estavam achando que estava passando muito mal. De acordo com os vídeos, que você também vê na internet, você vê os jovens passando mal, os jovens tendo náusea, parando, saem para fora do carro, eu não sei se talvez eles teriam sobrevivido, eu não sei o que causa em si, no corpo humano, o monóxido de carbono por dentro, mas eu não sei se eles teriam sobrevivido ou não, quem souber, deixe nos comentários aqui. Mas nos vídeos dá para ver que eles estavam realmente passando muito mal, e foi aí que eles voltaram para o carro para descansar, para ver se melhorava, e jamais imaginariam que era o causador principal do carro, onde estava tudo acontecendo, o motivo deles estarem passando mal. E o causador de tudo parece que foi o escapamento, a modificação no downpipe. E pensando assim, eu procurei um profissional no assunto, um especialista, a GTEC, o Getúlio, para a gente saber o real motivo, o que causou essa fatalidade, e o que você pode fazer para você se prevenir disso, e com toda certeza evitar uma fatalidade ou uma tragédia. Inclusive, eu quero saber, até para mim, me peca ver. Bora lá? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Começando no 12! Já acelerando, né? Ó, não é Natal, mas as luzes começaram a se acender. Demorou. Demorou até! Demorou bastante! Rogê, explica para a rapaziada, que é por conta que ainda não foi feito o mapa. É, não, é por isso. Quando a gente fez a modificação, nós tiramos o catalisador do carro, né? Então, ele tem um sensor ali, que é uma sonda lambda, ver se o carro está poluindo ou não, ver se o catalisador está funcionando corretamente. Como nós retiramos esse catalisador, coloca ali um prolongador para enganar a sonda e tudo isso, mas se tiver uma variação de combustível, temperatura ou qualquer outra coisa, a luz acende para falar que o catalisador não está funcionando. Entendi. E aliás... Mas a gente fazendo a reprogramação... Zera. Zera. E já não acende luz nenhuma. Estamos no aguardo dela. É. E, Gê, aproveitando o assunto também, que muita gente... Acho que já até sabe o que eu vou falar, né? Eu sei. Muita gente, rapaziada, veio me perguntar sobre, infelizmente, a tragédia que aconteceu em Balneário Camboriú, com os quatro jovens, com a BMW, igualzinha a minha. Era uma 320 KTM também, azul, e ela provavelmente também foi realizada o escapamento. Foi. Foi lá, pelo vídeo, meu Deus. Eu não posso falar nada, né, cara? Não dá para me dar um parecer técnico, falar que é por isso, por aquilo, né? Mas ali ela estava com uma peça que não era original. Entendi. E foi feita daquele outro jeito? Eu não sei o que foi feito lá, mas... É que ela parece que quebrou bem na... Não, ali onde quebrou é bem visível, é bem onde vai a flange ali da turbina, né? Sim, sim. É, mas não dá para falar que é um produto de uma qualidade, não sei o que aconteceu. Ninguém sabe, às vezes pode ter pegado alguma coisa embaixo. Não dá para saber. Foda, né, velho? É tipo um cúmulo de fatalidades ali, muito triste pelos quatro jovens ali, a família que ficou para trás, tinha a vida toda pela frente. Uma tragédia imensa, cara. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu vou falar para você, eu mexo com... Faço performance de carro desde 2004, assim, né? Aham. Tem que ter muito cuidado aonde você vai mexer, quem que é, se a pessoa sabe. Sim. Não estou falando, não sei quem fez, não sei qual que é o cinto, não estou falando que a pessoa não saiba. Mas você tomando essas precauções, você sempre vai estar melhor amparado, né? Sim. Procurar comprar um produto de qualidade, onde a pessoa vai te dar uma resposta. Sim. Não só quando você for mexer com o carro, mas com tudo, né? Sim. Então, foi uma tragédia. Não dá para falar assim, ah, quebrou porque foi mal feito, ou foi mal instalado, ou não deveria fazer. Porque a gente sabe o que foi apontado na perícia, que entrou por ali, né? O monopso de carbono, e o ar-condicionado puxou. É que a tomada, até quando você for trocar o filtro, a entrada do ar... Vamos lá mostrar para a rapaziada, para a rapaziada entender? O carro não aconteceu absolutamente nada. A BM lá igual. Ah, eu acredito que não, né? Véi, não tem cheiro? Não tem... Não, não, o cheiro dá para sentir. Dá para sentir. E o barulho deve ter ficado muito mais alto também. O barulho também muda na hora, fica igual se tivesse em estado. Muda muito o barulho. Tipo, não sei qual foi a situação, mas... Muita tragédia junto, dona velha. Tipo, eles pensaram que era normal, mas eles notaram alguma diferença. É impossível não notar. Às vezes, não eles todos, mas o dono sim. Ah, não, com certeza. Sim, o dono... O dono, velho, ele percebe. É muito demais, cara. É, né? Muito demais. Vamos abrir aqui, para vocês entenderem. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui já dá para ver? Aí já. Aí, rapaziada, agora sim, ó. Ó, a turbina é essa daqui, né? Sim. E ali já sai já o escapamento, já, né? Tá ali a flange e já sai o escapamento ali. E ali foi onde que abriu a flecha de... É, pelo vídeo que eu vi foi ali. Entendi. E o problema é que aqui, ó, é entrada de ar para dentro do habitáculo do veículo. Pode ver que tem até essas... Mano, é do lado. É, o monóxido de carbono sai daqui. Então o ar, ele vai sair para cá, ó. E ele entra por aqui, para dentro do carro. Caralho, mano. Aí passa por dentro do filtro de ar e vai lá para dentro do carro. Fatalidade, cara. Foda. É uma tragédia. Rapaziada, ó. Vou mostrar para vocês como é importante fazer o trabalho com alguém que entende. Aqui, ó. Está tudo certinho. Vocês podem ver aí, ó. Beleza. É outra parada. Tá ligado? Tudo bem preso. Tudo bem posicionado. Tudo plug and play, né? Ah, não. É específico do carro. Mano, muito foda. Não tem corte, não tem foda, não tem adaptação, nada. Muito foda isso aí. E, Gê, nesse caso, o que você recomenda, tipo assim, para a galera que vai fazer um escapamento, às vezes está preocupado? Porque, véi, até a BMW se posicionou. Você chegou a ver? Não. Pedindo desculpa. Não pedindo desculpa, mas mandando consolo para a família, para os amigos e tal. E dizer que nunca aconteceu nenhum problema parecido do caso. Tá ligado? Então, assim, para a BMW falar a pública, porque a notícia é realmente, tipo assim, pô... Não, cara. São quatro vidas, né? Tá ligado? Então, mas... E a maneira, assim, entendeu? É muito trágica. Mano, é que, na verdade, expandiu, assim, para o mundo todo. Tá ligado? A proporção, assim, tipo, foi para o mundo todo. Isso aqui, mano, foi uma tragédia gigantesca. Eu acho que muito, muitas, poucas vezes você vai ver um acidente assim, uma tragédia assim. Ah, né? Eu nunca vi, né? Não, né? Nunca me vi na minha vida. Muito foda. O que você indica? A rapaziada fazer tudo plug and play? Catalizador, don't pipe? É, tipo, não fazer adaptação, né, cara? Porque tem gente que corta, sombra, escapamento, porta e tal. Tipo, procura fazer tudo plug and play, ou se for fazer alguma modificação, escapamento original, procurar quem saiba fazer. Sim. Você entendeu? É... Olha para você ver agora. Eu não tinha pensado nisso, vai passar um filme na minha cabeça agora. O Getúlio, quando eu procurei ele para a gente montar o escape da BMW, a proposta seria a outra, fazer igual a Mercedes que eu tive. É, cara. Sabe, eu quero cortar e fazer o restante. E aí, em cima da hora que a gente estava pedindo tudo o negócio, o Getúlio falou para mim, ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo com inox, tudo plug and play, outra parada, outro resultado, você vai curtir para caramba. E foi por isso que eu optei. É, não. Tá ligado? Tipo assim, você vai ficar com esse carro, sei lá, mas... Sim. Três meses, né? E daí você vai montar no Porsche, alguma coisa assim, né? Amém, Deus abençoe. Mas, a hora que você for vender o carro, não tem nenhuma modificação. Você volta as peças original, tá tudo ok. E aliás, o escape original tá guardado, hein? É. Pensa no escapamento grande. Mas, enfim, é só para tirar a dúvida de vocês, sei que muita gente, assim como eu, que é dono de BMW, às vezes fica, mano, sem, sabe, sem explicação. É a primeira vez que eu vi um carro importado, um carro de luxo, acontecer isso. Mas, lembrando, não é falha do carro, não teve nenhum problema com a BMW em si, e sim na modificação do escapamento, né? Abriu uma flecha de onde estava podendo passar ar, podendo passar gás, no caso, foi o monóxido de carbono, que o ar-condicionado acabou levando para dentro do carro, e foi uma tragédia, o carro estava fechado, foi questão de quatro horas para os jovens falecer. Então, muitos de vocês, inclusive, falaram comigo no Instagram que estavam preocupados, estavam dizendo, tal, 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 rapaziada, não era eu, graças a Deus, o carro, eu confio de olho fechado na empresa que eu fiz, que é a GTEC, com o Getúlio, nunca tive problema algum, sempre a rapaziada, quando mexeu nos carros, aqui, nunca tiveram problema, então, sempre procure profissionais de qualidade, a frase que sempre tu não fala, o barato sai caro, então, às vezes, você vai lá no Zezinho, escapamento, pedir para serrar, fazer adaptação, não vai ficar legal, então, ouça o profissional. É, não é também, nem muito, é uma questão de preço, você entendeu, é de qualidade mesmo. Sim, mas, às vezes, opta em pegar o adaptado, mas aí, a pessoa já está sabendo que ela vai comer, porque o barato, não existe na vida, você comprar uma coisa que vale 10 reais por si. Sim. Uma coisa vale 10 reais, ela vai custar 10 reais. Ela tem o seu valor, né? Ela tem o seu valor, então, se você achou mais barato, por algum motivo, está acontecendo. Exato, então, falou tudo, a pessoa já sabe quando faz alguma coisa. Ela sabe. Então, rapaziada, sei que muita gente gosta, às vezes, deixar o carro só o cano, ou fazer alguma adaptação, rapaziada, toma cuidado, porque isso aqui não é brincadeira, eu sei que muita gente gosta de fazer barulho, fazer o trupé, e às vezes, não tem tanto dinheiro para investir, mas, tomem cuidado, sempre procurem profissionais de qualidade, procurem sempre pessoas que entendam realmente do assunto, pega mais de uma opinião, pega várias opiniões, você vai chegar na conclusão, faz o orçamento num lugar, num outro, tal, se não der para você pegar agora, pega um, às vezes, um escapamento com custo menor, tá ligado? Mas pega, faz um negócio filé, faz um negócio da hora que você não vai ter problema, ou às vezes, quem sabe, né? Ninguém sabe o tempo de Deus, foi uma tragédia, eu nunca vi nada parecido, então, aqui, eu venho mandar meus consolos também, para a família, para os amigos, para todo mundo que conhecia, os quatro jovens, e, não tenho o que falar, foi uma fatalidade, todos nós corremos riscos, todos os dias, a partir do momento que você acorda, que você sai da sua casa, os triplos, os triplos, às vezes, até mais, de chance de dar algum acidente, acaba acontecendo, então, a gente não tem que se privar de viver, mas viver com consciência, né, rapaziada? Os jovens, pelo que eu vi nas reportagens, pô, tinha tudo imenso, estava se mudando para Florianópolis agora, foram passar o Réveillon em Balneário, enfim, fatalidade. Novamente, eu venho aqui, desejar todo o meu sentimento para a família, para todos os amigos, não deve estar sendo fácil, não, às vezes, até faltam palavras para conseguir descrever, né, esse momento que é tão difícil e causado por uma tragédia, assim, que eu nunca vi na minha vida, então, eu somente tenho a desejar tudo de bom, todos os pensamentos e energias positivas para vocês que conheciam os jovens, sei que muita gente me acompanha, ficou preocupado comigo, agradeço pela preocupação, vocês sabem que vocês são a minha segunda família e graças a Deus, eu estou bem, tá tudo certo, fiquei um pouco preocupado, mas até mesmo procurei hoje tudo para a gente saber mais sobre o assunto, o que fazer, o que não fazer, enfim, e é isso, no vídeo de hoje, se você gostou, deixa o like para a gente, se inscreve no meu canal, valeu, um abraço, e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto